Mestre, sou feliz solteiro, mas algo dentro de mim diz pra eu casar. Tô ficando maluco. Com certeza. Deve ser dor de barriga o que você tá sentindo. Estava me arrumando para casar. Meu pai me falou, ainda dá tempo. Devia tê-lo ouvido. Sabe as palavras. Conselho de pai e mãe, cê tem que ouvir. Tá vendo aí? Errou porque quis. Boneco das meninas. Por que Carla nunca fala o lado bom do casamento? Foca na pergunta que ele fez. Que meninas? Eu quero saber qual ele tá falando. Qual ele tá falando. Por que a mulher inventa o motivo da briga? E depois fica com raiva do homem que nada disse. Não inventa. Vocês que fazem as coisas, a gente vai tirar perguntas. Quem entender a mulher... É um sábio. Não existe esse cara. Carla, admiro o seu trabalho. Manda um alô aí pros meus amigos. Onde que eu vou cair nessa? O quê? Kiko. É branco e lindo. Vai achar. Magnífico senhor boneco. O que vossa santidade pensa das casas da luz vermelha? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um... Assim, eu penso... O que é essa? É legal, é interessante. E assim, o vermelho... O vermelho representa uma... Os CBRs aqui em Minas estão divulgando a turnê que você irá fazer aqui. É isso aí. Palestras. Vou dar palestra. Não tá parede. CBR, rapaz. Centro Brasileiro. Vai achar. Uma estraga. Oxe, oxe, oxe. Mestre do saber conjugal. Por que a mulher, quando quer algo, ela chega toda carinhosa? E por que a mulher? Eu achei que era... A mesma coisa. Não. Não, né? O homem é de uma forma só. Agora a mulher, quando quer as coisas, fica adulando. Falsidade o nome disso. Mestre Salomônico, perdi minha aliança em uma viagem de ônibus. Significa que estou solteiro? Tu já viu, tá? Eu vi ontem uma reportagem. Pessoal especializado em roubo de joias em ônibus. Pessoal dorme, cochila. Mentira. As coisas somem. Você se saiu bem como policial. Está de parabéns pela abordagem. Obrigado. Está de parabéns mesmo. Vai achar. Viu? Vai achar. Eu nasci para ser policial. Quando eu nasci, o médico olhou e falou assim, esse menino vai ser um bom policial. Mestre, por que mesmo depois de casar, a mulher ainda quer ganhar presente de dia dos namorados? Isso é um absurdo. Por que são eternos namorados? Que irmã é eterna namorada? Quando era namorado, ó. E depois que casa, acabou. Vai ganhar mais o quê? Mestre dos conselhos. Quando namorava, tinha todos os dias. Umas três por dia. Agora, uma vez na semana. Está bom. Eu também estou achando. Tu está entendendo? Se espelha nisso aqui. Conado é uma vez. Mestre, minha esposa me fez um homem rico. Antes de casar, eu era milionário. E no começo, eu imaginei que ele casou com uma velha, mas não. A mulher dele gastou os milhão. O sapo voa alto. O urubu corre deitado. E acorda nada. Casei, boneco duro. Está vendo o que acontece quando o cara casa? Começa a falar coisa sem sentido. Que ninguém entende nada, velho. Aí já estava passando. Encontrei o amor. Ela tem 98 anos. É milionária. Eu tenho 30. Vou casar. Viva o amor. O amor é lindo. Se fosse você, eu casava ontem. Porque pode acontecer alguma coisa. Qual é a maior alegria do casamento? Se é que tem. Se é que tem. O casamento realmente tem duas alegrias. Uma quando você casa. E a outra quando você larga. É as duas alegrias do casamento. Esqueça outra coisa. Boneco saiadinho. Minha namorada começou a esquecer as coisas dela na minha casa. Devo me preocupar? Lógico. Arrume tudo dentro de uma sacola. Mande pelo Uber, pelo uma moto táxi. Por qualquer negócio. Porque o golpe está aí. Se você não fizer isso, vai acontecer.